É mais uma do DJ, vem papai Tô saindo fora e se pá, numa melhor a gente volta a se esbarrar Mas se depender de mim, eu vou trilhar caminhos Onde nunca mais eu venha te reencontrar Levo a roupa do corpo, cavalo de troia O que ficar pra trás pode deixar Acionei os contatinhos, falei que eu tô carente Logo brota duas quentes pra me consolar Vou tacar o pau nelas E quando lembrar de você Vou botar mais um fogo na vela Saudade cancela que eu tô brincando de esquecer Vou tacar o pau nelas E quando lembrar de você Vou botar mais um fogo na vela Saudade cancela que eu tô brincando de esquecer Tô saindo fora e se pá, numa melhor a gente volta a se esbarrar Mas se depender de mim, eu vou trilhar caminhos Onde nunca mais eu venha te reencontrar Levo a roupa do corpo, cavalo de troia O que ficar pra trás pode deixar Acionei os contatinhos, falei que eu tô carente Logo brota duas quentes pra me consolar Vou tacar o pau nelas E quando lembrar de você Vou botar mais um fogo na vela Saudade cancela que eu tô brincando de esquecer Vou tacar o pau nelas E quando lembrar de você Vou botar mais um fogo na vela Saudade cancela que eu tô brincando de esquecer E a coringa dos fluxo Tá te estando atrás da outra cachorra Me dando um breque, caralho Se não for conhece eu não aguento